Triângulos coloridos se unem, formando o logo Turismo Social. Vemos, do alto, a cidade de registro, as margens do rio Ribeira de Iguape. Aproximamos-nos de quatro galpões de tijolos com telhados em duas águas e janelas em formato de arcos. Na placa vermelha de um prédio branco está escrito SESC, mulher ruiva de óculos de grau. Olá, pessoal! Eu sou Janaína, guia de turismo, e hoje eu e os meninos do Coletivo Green viemos mostrar para vocês um pouco da cidade de registro e o ciclo turismo na Rota do Chá. Essa atividade faz parte da programação do SESC Registro referente à segunda edição de semana virtual de turismo para todos, solidário e sustentável, promovido pela Organização Internacional de Turismo Social, da qual o SESC São Paulo é membro desde 1980. Registro está localizada entre duas grandes capitais, São Paulo e Curitiba, com pouco menos de 60 mil habitantes, segundo o IBGE. Por sua diversidade cultural, econômica e concentração populacional, Registro é a capital do Vale do Ribeira, ou também capital do Chá, por esse ter sido um dos principais produtos exportados pelo município na década de 70 e 80. Desde 2006, Registro é considerada oficialmente um marco da colonização japonesa no estado de São Paulo, pois foi a primeira colônia japonesa do Brasil a receber imigrantes japoneses que estavam interessados em investir em produção própria, em criar raízes no Brasil, e que sob tutela do governo japonês, obteve sucesso. Estamos aqui no Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha, onde desde 2016 está instalada a unidade do SESC Registro. Nesse local, funcionava um engenho de beneficiamento de arroz, um conjunto de quatro armazéns que começaram a ser construídos em 1919, com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses na região, tornando-se assim um referencial para as histórias individuais e coletivas da imigração. Por sua importância histórica e arquitetônica, o prédio foi tombado pelo Condefat em 1987 e pelo IPHAN em 2010. Os quatro rapazes do Coletivo Green pedalam pelas ruas de registro. Usam máscaras de pano e capacetes. O dia está ensolarado. Do ponto de vista de um deles, vemos o guidom da bicicleta. A imagem acelerada mostra os quatro percorrendo uma rua com alguns estabelecimentos comerciais. O Coletivo Green passa ao lado de uma grande padaria e de uma escola de inglês, em uma rua com prédios residenciais. Atravessam uma avenida passando ao lado da faixa de pedestres. Um dos ciclistas retira as duas mãos do guidom e abre os braços. Eles chegam a uma praça onde há um portal em estilo japonês, com duas colunas vermelhas unidas por um telhado. Percorrem uma pista azul que permeia o gramado e atravessam uma pequena ponte vermelha. Janaína está na praça. Usa camiseta azul onde está escrito Rota do Chá. Essa é a praça Nakatsugawa. Essa praça foi construída inspirada na arquitetura japonesa. Construída na década de 80 para celebrar o convênio entre a cidade de Nakatsugawa, no Japão, e a cidade de Registro. Nakatsugawa, por sua vez, construiu uma avenida chamada Avenida Registro, selando assim o convênio entre as duas cidades. Os ciclistas deixam a praça. Pedalam por uma rua onde há casas à esquerda e um muro escuro à direita, e passam por baixo de um viaduto. Seguem por uma avenida larga e entram em ruas do bairro. Em imagem acelerada, os rapazes do coletivo Green passam por uma ciclovia e por uma ponte estreita branca, sobre um rio. As bicicletas andam na ciclovia de uma estrada de mão dupla, cercada de árvores de ambos os lados. Eles entram em uma via à direita. Suas sombras seguem à frente, projetadas no solo de terra batida. Em uma bifurcação, pegam a via à direita, passando ao lado da Casa Branca de uma chácara. A estrada é cercada por mato e pequenos arbustos. Os ciclistas chegam à outra bifurcação e entram à direita. Janaína. Chegamos aqui nas primeiras mudas de chá. Tombadas pelo IPHAN em 2010, foram trazidas pelo imigrante japonês Sr. Torazo Kamoto, que, vindo do Japão, ao passar pelo Sri Lanka, visitou uma plantação de chá, e obteve a muito custo algumas sementes. Como não era permitido embarcar com essas sementes, eles as escondeu dentro do minholo do pão e, na viagem de volta, conseguiu fazê-las brotar. As 65 mudas de chá deram origem a mais de 5 mil hectares de plantação de chá, chegando a produzir mais de 10 mil toneladas de chá preto, sendo que 90% da produção era para exportar, movimentando assim substancialmente a economia da cidade por mais de 4 décadas. Em uma placa de informação turística, Fazenda Chá Ribeira. Primeira muda Chá Assam. Parados, os ciclistas observam a plantação, que se estende em 4 colunas de arbustos por um morro levemente inclinado. Em suas bicicletas, dois deles conversam. Um deles usa óculos de grau e máscara branca e o outro, óculos escuros e máscara preta. Eles retornam à estradinha de terra. Atravessam uma enorme plantação de chá em colunas compridas de arbustos divididas por pequenos corredores. Um dos ciclistas estende a mão, mostrando a plantação cercada por estacas de madeira e arame farpado. Entram em outra via de terra, com o terreno um pouco acidentado. Do alto, vemos a área cultivada, letreiro, plantação de chá a maia. As folhas se alternam entre verde claro e escuro. O céu azul é cortado por nuvens brancas. No horizonte, uma cadeia de montanhas. Janaína está na plantação. Alguns produtores acreditam que a redução no plantio é atribuída à concorrência com o mercado internacional e à valorização do real, tornando assim a produção de outros países mais baratas. E como 90% do chá produzido na região era exportado para países da América Latina, América do Norte e da Europa, a cotação do dólar afetava diretamente o produto. Além disso, países chineses começaram a oferecer valores mais competitivos, intensificando assim a queda na produção, fazendo com que os produtores abandonassem o cultivo do chá. Saímos de um corredor entre os arbustos baixos e retilíneos. Atrás da vasta área de cultivo, pode-se ver árvores maiores. Passamos perto das folhas de tamanho médio. Ao lado da estrada, há um trecho com palmeiras muito altas. Os ciclistas pedalam pela estradinha de terra no meio da plantação. Passam por uma trilha com muito cascalho e algumas poças de lama e fazem o caminho de volta à cidade, passando por outro caminho de terra. Do alto, vemos a estrada ensolarada às margens do largo rio Ribeira de Iguape. Os quatro percorrem uma área onde há bananeiras e passam sob uma ponte. Há uma grande escultura formada por três losangos curvados apoiados um no outro. Estamos aqui no Monumento Flor de Guaracuí, uma obra da artista plástica Tomi Otaque. Essa escultura em aço, com 7 metros e meio de altura e pesando 40 toneladas, representa a flor da árvore de Guaracuí. Ela foi doada pela artista em homenagem à imigração japonesa. Ela está localizada na Praça Beira Rio, que fica próximo onde hoje funciona a unidade do Sesc Registro. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse cicloturismo na cidade. Se você ficou curioso para conhecer, venha conhecer Registro. Estamos esperando! Logotipo branco sobre fundo preto. Sesc.